Olá meninas! Seja bem-vinda ao canal Viva Costura! Nesse vídeo vou compartilhar com você o tapete de corujinha e também a história da amiga Orlinda com a costura do tapete frufru. A Orlinda mora no estado do Amazonas. A história da Orlinda começou quando ela concluiu sua faculdade e ela viu um anúncio na profissão dela, professora de geografia. Chegando lá no lugar da entrevista, o homem que estava contratando perguntou a idade dela e ela respondeu. O homem a olhou com a cara mais cínica e disse que tinha esquecido de deixar no anúncio que a vaga era apenas masculina. Foi nesse momento que ela percebeu e perdeu a vaga não porque ela era mulher e sim porque ela já tinha uma certa idade. Gente, depois disso a Orlinda voltou pra casa tão decepcionada e prometeu que não ia mais para a sala de aula. Foi aí que ela começou a fazer artesanatos. Orlinda começou fazendo bonecas e outras coisas até chegar o tapete frufru. E quando ela conheceu o tapete frufru, ela se apaixonou. Mas ela não sabia nada, então foi pesquisando mais sobre os tapetes e aprendendo bastante. E hoje ela vende seus tapetes frufru até pra fora do estado dela e nos contou que não se vê mais sem os tapetes frufru, que além de enfeitar a casa dela muito bem, também a ajuda a ganhar seu dinheiro extra. Bom, meninas, aí está mais uma história inspiradora para você continuar trabalhando com os tapetes frufru. Muito obrigada, Orlinda, por compartilhar com a gente a sua história. E você, já passou por alguma coisa parecida? Deixe aí nos comentários! Agora vai ser costurado a carinha do cachorrinho. Lembrando que esse e todos os outros moldes do canal, você pode adquirir já pronto aí na sua casa, para ter mais tempo na costura. É só entrar em contato pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Esse tapete foi costurado com tiras elanca. Começou pelas orelhas, costurando a segunda tira do lado da outra e as outras meio centímetro acima. Depois foi preenchido o olhinho com tiras brancas e pretas. E o contorno, o focinho e a boca com tiras pretas. Preencha o restante com tiras de malha amarela e a boquinha de tiras vermelha. Prontinho! Ficou uma gracinha, né? Qual outro tapete já pronto você quer ver aqui no canal? Deixe aí nos comentários! Amigas, precisamos da sua ajuda para o canal crescer. E também para podermos sempre trazer mais vídeos para você. Então, inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilhe com as suas amigas e comente. Assim o YouTube vai saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto